Eu já tô no décimo FDS Fiel a mesmo beijo e ao mesmo corpo Tentando ficar quieto E siga ela, sonamento louco Ela do celular, ela quebrou as três Camisa minha, ela já rasgou as seis Mas pelo sentimento Vou falar pela última vez Se não mudar o jeito de falar comigo Trocar o xingamento por uma voz mansa Seu namorado vai adiar o modo pilata Amar é bom, mas desse jeito tá doendo Gritaria sua festa na hora da cama Seu namorado vai E eu já tô no décimo FDS Fiel ao mesmo beijo e ao mesmo corpo Tentando ficar quieto Nesse relacionamento louco Ela do celular, ela quebrou as três Camisa minha, ela já rasgou as seis Mas pelo sentimento Vou falar pela última vez Se não mudar o jeito de falar comigo Trocar o xingamento por uma voz mansa Seu namorado vai... Amar é bom, mas desse jeito tá doendo Gritaria sua festa na hora da cama Seu namorado vai... Ativar o modo pilata Se não mudar o jeito de falar comigo Seu namorado vai... Ativar o modo pilata Seu namorado vai... Seu namorado vai... Ativar o modo pilata Amém